Agasalha no peito, agora com mais ângulo, cruza, certinho, segunda trave, olha o gol, subiu, não vale, subiu de cabeça o Cueja, não vale o ataque do Flamengo, o árbitro pegava uma irregularidade na entrada, parece ter dado, só pode ter dado uma falta. Ah, o Léo Duarte com as duas mãos, dá aquela empurradinha malandra.